Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal aqui, aqui é Faleugudu Sejam bem-vindos a mais um vídeo de desembalamento, unboxing Dessa vez aqui da fonte da Corsair 850 CS Deixa eu tirar essa daqui que é do meu PC atual CS850M, 850 watts Comprei aqui pela terabyte O valor na nota saiu por 599,43 Só que teve, aqui ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Vai mostrar meio de, ao contrário né Mas tá aqui ó, 599 E tem 200 reais de imposto, cara Ou seja, a fonte custa 600 reais Mais 200 reais de imposto, o que é caro pra caramba Sendo que, cara, é uma fonte muito boa Né, ela, o preço dela, o valor dela iria sair Simplesmente por 400 reais uma fonte aí de 850 watts Real, né, no caso, né Ela é uma fonte modular, eu vou abrir ela agora aqui, ó, ela tá bem lacrada Bem lacrada mesmo Tá Acho que até vou usar essa mesma caixa aqui Só vou tirar esses adesivos aqui futuramente Vou colocar outros adesivos aqui Porque o que que acontece? Eu vou precisar de uma caixa pra enviar a minha fonte que eu tô usando na minha máquina, né Eu tenho uma fonte atual Que é a da EVGA, certo? É uma fonte atual de 500 watts É a 500B, né, a eficiência E pro meu computador funciona de boa, cara Só que o que que eu precisei é comprar essa outra fonte aqui Porque eu tô fazendo mineração de Bitcoin E eu vou precisar comprar mês que vem Ou até esse mês mesmo, semana que vem aí Porque eu tô lucrando com Bitcoins Então eu preciso de colocar mais uma fonte mais forte, né Caramba, véi É grande a caixa, hein Aqui eles colocaram um reforço aqui Pra variar, né Meio nada a ver Como sempre Mas enfim Aqui, ó, ela vem toda classificada Tem 3 anos de garantia Né E aqui na caixa mostra Algo que eu tive dúvidas Sobre a questão da pinagem, tá A caixa vem toda em inglês, né O que é meio ruim, na verdade, né Aqui mostra Que vem o ATX de 24 pinos Vem uma ATX 12V Que é pra ligar na placa mãe, né Ou EPS, certo Vem 4 cabos PCI Express Com 6 pinos mais 2, né Não sei se vocês vão conseguir ver aqui E nesse caso é bem bom, tá Porque... O que que acontece? Pra essa questão que a fonte é modular E eu preciso desse cabo Porque futuramente eu quero colocar duas GTX 1080 Ti lá, né E elas precisam de uma alimentação de 6 pinos E uma de 8 pinos, tá Então é por isso que eu comprei essa fonte aqui E essa fonte só suporta A CS850M Ela só suporta Uma... É... Duas placas de vídeo, né 1080 Ti E não mais do que isso, entendeu Daí eu precisaria, né Pra fazer o negócio do Bitcoin Ela também suporta aí Oito SATAs E também mais oito periféricos Que poderiam ser considerados É... Como energia, no caso, né Porque tem o cabo SATA de energia E tem aqueles... Moleques, tá E também tem dois pra... Duas entradas adaptador pra disquete, né Mas quem é que usa disquete em 2017, né Mas enfim Tá Ah... É bem silenciosa a questão Dessa fonte aqui Ah... A fã Eu vou abrir aqui Eu vou abrir aqui o plástico Pra ver o... Conferir os cabos, etc Nossa, é bem ruim de abrir esse plástico aqui, cara Aqui diz que o produto foi importado Só que aquilo, né, cara Ah... Vem tudo em inglês E as lojas revendem, assim E, cara Pra vocês verem como... Como é caro a questão de imposto É meio um absurdo, né Fazer o quê Eu gosto de guardar as caixas, sempre Porque vai que depois eu pare de minerar nela, né Mas enfim A abertura dela é pela... Parte frontal Pela... Essa lateral aqui, ó Aqui tem a caixa, né Você vai abrir ela por aqui, ó Mó da hora Tem um cheiro bem forte, cara De coisa queimada, sei lá Aí vem aqui o manual Vem o manual, né Vem o guia de garantia Vem o fedor dos componentes, né Vem o plástico com os cabos Com os cabos modulares, certo? Eu vou conferir pra ver se vê todos os cabos aqui Mas eu já posso ver aqui por cima mesmo Eu falei que ela era modular, né Mas na verdade ela é semi-modular, tá Eles vendem como modular essa fonte aqui Ela é semi-modular por quê? Deixa eu mostrar aqui antes de abrir os cabos Ó, ela vem assim dentro da caixa Aqui a iluminação não tá muito boa Mas aqui, ó Esse daqui é o cabo... É o chicote de energia E ele vem grudado na fonte, ó Ela vem protegida aqui com... Com uma espuma, né? Bem legal isso daqui, ó Você tira aqui, ó É o oco Aí aqui tem a fonte Nossa, é pesado, hein? Dá uns 2,6 kg Se eu não me engano, essa fonte aqui Cara, ela tem um cheiro muito forte, cara Parece que ficou no burning durante uns 3 dias, tá ligado? Aqui a etiquetinha dela Né? A parte da fã aqui na parte de baixo Da Corsair O barquinho do Corsair, né? Pra quem não sabe o que significa Corsair Uma etiqueta fuleira aqui Aqui a... A etiqueta de garantia pra ninguém enfiar o negócio Que se tiver aqui rompido O cara já era Perde a garantia E aqui o chicote, né? Nesse chicote aqui, ó Vamos falar um pouco dos cabos agora Vem a pinagem, né? A TX, 24 pinos Né? E vem um... Um... Aquele CPU, né? Pra ligar aqui Próximo Só que ele, se eu não me engano Você consegue, acho que, dividir ele Porque ele é encaixado aqui Da minha placa-mãe, se eu não me engano Vai esse daqui direto Ele usa esses oito... Esses oito pinos aqui, ó Tá? Ele é pra própria CPU No caso, ele vai suprir A... A placa-mãe Eu não vou mostrar montando lá nem nada Aqui, ó O 24 pinos, né? Normal E aqui as entradas modulares, ó Ele tem... A parte dos periféricos aqui Que é pra leitor de CD Né? E o... E a questão do disquete E aqui embaixo, aqui, pros SATAS Ou vice-versa E aqui tem... A pinagem pra placa de vídeo Que vai... Tanto faz aqui a ordem, né? Seja 6 mais 2 PC Express Ou... É... 4 pra CPU aqui, né? É... O legal é que Do jeito que é formado Essas conexões Você não consegue confundir E ligar o cabo errado, tá? Provavelmente eu vou usar 3 ou... Sei lá 3 ou 4 slots Desses daqui Na parte modular Vou utilizar pros HD Que é a SATA Vou utilizar as duas PC Express E a parte da CPU Se precisar ali Conectar mais alguma coisa Na... Na placa-mãe Propriamente dita, né? Mas daí só vou ver Ou até a questão do... Outras situações ali também Eu vou ter que ver certinho Essa questão do cabo modular Pra parte aqui que diz Do CPU Que geralmente É o cooler Ou alguma alimentação próxima Do processador Da minha placa-mãe lá Se precisar também, né? Se não precisar A fonte simplesmente cai E não funciona Então... É isso Dessa fonte aqui Vou mostrar pra vocês Os cabos E... Da fonte 500B Da EVGA, cara Ela supre Uma 1080 menos Tá? Não dá pra colocar Uma 1080 Ti Nessa fonte aqui, ó Na EVGA 500B Não funciona Bom, aqui a gente tem Conferindo os cabos, né? Você tem aqui O SATA Tá? De coisa Eu vou até desenrolar, cara Porque eu já vou deixar pronto Já que eu vou instalar Daqui a pouco mesmo Né? E vou guardando aqui Essa... Essa caixinha aqui Ela já vai ficar guardada É... Algo legal também, ó Ele vem com... É... Os parafusos da fonte, ó Ele vem, ó E também vem aqui Várias braçadeiras, né? Acho que são 10 braçadeiras 2, 4, 6, 8, 10 São 10 braçadeiras E 4 parafusos E também vem um estojinho De gelzinho de sílica aqui Pra tirar a umidade, né, cara? Não... Dizem que não coma Isso daqui eu vou usar Os parafusos, principalmente Aqui, ó O cabo Que você vai ligar aqui na... Isso daqui são entradas SATAs Elas são assim, tá? Então Você consegue ligar 4 SATA Em um único cabo, cara É muito bom Porque daí Eu vou passar por aqui Vai vir aqui por trás, né? Vai fazer assim no meu lá E já vou ligar as duas assim E pronto Fechou Entendeu? Essa daqui é a SATA de energia Aí aqui tem É... Um conector Pra moleques Que é pros periféricos, né? Vai de novo Clicar aqui Aqui vai na fonte E aqui é a mesma coisa São sempre 4, tá? Os moleques Eles são assim Geralmente isso daqui, ó É usada pra fã interna Tá? Deixa eu mostrar aqui mais pra vocês Esse daqui geralmente Você usa em fã interna Né? Ou propriamente dito No... Leitor de... De CD, sabe? Provavelmente eu vou Já deixar um aqui Porque eu vou utilizar um desse também E a vantagem de uma fonte modular Ou semi-modular, né? É que assim Ela é mais K E a questão de organização de cabos lá, né? Aqui tem o... O conector do disquete, ó Ele é bem simples Ele vem solto Tá? Tem os dois moleques aqui, ó Isso daqui é entrada de disquete Eu não vou usar isso daqui Então vai voltar pra... Pro plastiquinho Aqui o cabo que me interessa O cabo PCI Express É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês Esse daqui eu vou ter que usar um Por enquanto, né? Talvez eu use outro Isso se ele já não der conta do retardo Do mesmo cabo nas duas Ô, mas vai sobrecarregar o agudo? Não, não vai sobrecarregar, cara Fique tranquilo Se ele já é desenvolvido pra isso daqui A GTX 1070, se eu não me engano, cara Vai um só Desse de 6 aqui Ou de 8, no caso, né? Aqui, ó São dois Tá? Vem um cabo PCI Express Ele... Vem com duas aqui, ó Você coloca um SLI aqui E já era, ó Dá a distância certinha aqui, né? Vindo direto da fonte Que provavelmente ele vai vir aqui Já testa aí o esquema Aqui tem mais um PCI Express De novo, o X8 E... Que no caso aqui são... Né? Isso daqui é pra conectar mais uma placa de vídeo, né? No meu caso lá Se eu usar... Quando eu usar 1080 Ti Vai ir um cabo pra cada uma Entendeu? Por que que acontece? Aqui são 8 mais 8 Mas eu vou usar 8 mais 6 Entendeu? Daí vai sobrar esse pino aqui Então é um cabo pra cada 1080 No caso das 1070 que eu vou usar agora Eu vou usar só um cabo Pra alimentar Entendeu? Não tem problema Ele não vai dar divergência Ah, vai sobrecarregando Não, a fonte já serve pra isso, cara Então... É um só aqui E... E... Xabral, entendeu? Aí quando eu comprar a 1080 Ti Então isso daqui Cabo extra vai vir pra cá Aí mais um cabo pra periféricos, né? Mas eu não vou precisar Vou guardar aqui E aqui temos mais um cabo pra... É... Pra HD, né? Que é as entradas sata Se você fizer um raid lá Então eu vou guardar Porque sobrou Então dos cabos Sobrou metade dos cabos, né? Eu vou lá agora instalar Mostro no final Como é que ficou O cabeamento, talvez Ou... É... Como que tá E como que vai ficar E etc Eu tirando a outra fonte Porque, cara, demora muito E dá muito trabalho Então eu vou levar esses cabos aqui A princípio Vou levar a caixa pra lá também E etc Vou ter que desligar meu PC, né? E gravar tudo isso, cara Eu acho que não sei se compensa, entendeu? Mas fazer o que, né? Paciência Que que é isso daqui? PC Express Já dá pra ir montando aqui mesmo Já é Bom, galera Se você gostou do vídeo Curta, compartilhe Se inscreve no canal Até o próximo vídeo E fui É... Eu vou tá vendendo a outra ali, né? Porque eu tava esperando chegar essa daqui mesmo Então deixa eu ver aqui Periféricos e satas É... Cara É muito fácil Porque você só pluga aqui, ó E pronto Já tá... Já tá feito Muito bom isso, cara Muito bom Aqui a mesma coisa Tipo, não tem frescura, tá ligado? Isso é muito legal Só pra ficar bonitinho Eu vou plugar aqui no mesmo Pronto, aí, ó Ficou encaixado Tá pesando isso daqui Depois eu vou lá e organizo os cabos, entendeu? Daí vocês vão ver como é que tá lá Como é que funciona, etc No... No outro vídeo O início da instalação Ah, ela não vem com... Com cabo De... Energia, tá? Por que que ela não vem? Porque, cara Vai mandado pra vários países Então não adianta Vender com cabo de energia Isso vocês tem que ficar bem cientes Se não, vocês falam Eu tive que comprar um cabo É... Que eles chamam de power cord, né? Porque não tinha disponível Pois é, galera Vocês vão ter que comprar o negócio Então, enquanto eu não vender Essa daqui vai ser minha próxima foto Provavelmente eu vou usar essa foto aqui, cara Até queimar a máquina Estourar tudo, etc, etc, e etc Tá? Eu só achei meio errado eles colocarem aqui modular Sendo que ela é semimodular, entendeu? Mas fazer o que, né? Tá aí Espero que vocês tenham gostado Curta, compartilhe Me segue lá no Twitter Me segue lá no Instagram Espero que o áudio não tenha ficado baixo É... Pra vocês não perderem nenhum vídeo Também lá na página do Facebook É isso Um forte abraço pra todo mundo E dúvidas, críticas, sugestões Deixem aí embaixo Doações também Bitcoin, PayPal Via PicPay E eu estou aceitando aí as doações Beleza? Forte abraço pra todo mundo Curta, compartilhe Se inscreve no canal E fui! Cara, muito plástico, velho Na moral Guardar esse plástico aqui Vai que eu uso um dia Pra nada Todas Mas é bem fedorenta Essa caixa aqui, mano Nossa senhora Aqui eu só vou usar os parafusos Não uso geralmente o outro negócio aqui Então, vambora